A Defesa Civil Municipal demoliu esta residência no alto do Morro da Penitenciária. Ela havia sido condenada no domingo à noite por causa das fortes chuvas que atingiram a região. Após a interdição, os técnicos haviam amarrado a casa para evitar que ela caísse sobre as moradias próximas. Os moradores da casa demolida vão receber agora o aluguel social da Prefeitura, até serem encaminhados para uma moradia fixa. Essa área é uma área de IR4, nível muito alto de deslizamento. Com as precariedades residenciais que nós temos no local, não é indicado a construção novamente aqui. Vai ser definida a residência definitiva para essa família aqui. Vai ficar no aluguel social até que ela seja deslocada novamente até a residência definitiva. Mas a menos de 10 metros do local, encontramos uma outra residência sendo construída.